Glauber Tu acredita que eu faço a live ao vivo E consigo prender os caras no flagrante, ao vivo Três lives, três flagrantes Pô, mas tem muito vagabundo lá na pista Tem, tem, tem Ao vivo, ao vivo, eu faço as lives E consigo prender os vagabundos ao vivo Como é que é o nome do setor que tu trabalha? Cidade Nova Nasci e me criei na Cidade Nova Tá cuidando do teu quintal, né? Sim Eu vi o vídeo dessa aí que eles estão falando Camisa do Flamengo Tu falou, ei, tu não vai Vai mudar a camisa Não vou te apresentar se não, foi isso? Foi, eu vou contar desde o começo Contei, contei Montaram uma boca num lugar onde não dava pra eles correrem Porque boca que não tem pra onde correr Eles vão se quebrar comigo Tem que ser em becos e vielas Pra eles saírem correndo hip-hop e eu não consegui pegar Porque se eles for em local exposto Eles vão perder pra mim, entendeu? Eles montaram uma boca dentro de uma subestação de água Dentro de uma subestação de água Aí tem cara que compra e denuncia, né? O próprio usuário denuncia, né? Aí compraram lá com ele e denunciaram pra mim Sargento Tem uma boca assim, assim, assim Cheguei lá Limpei lá, mano Numa porrada só Joguei logo quatro na cadeia Inclusive Um deles era o que tinha Ia fazer o concurso da polícia Ia fazer o concurso da polícia Tinha passado no concurso da polícia, sei lá Eu acho que Eu não sei se eu contei da última vez aqui Mais um concurseiro fazendo Aí Os quatro foram pra cadeia Tinha um que tava de tornozeleira O gordinho do Tucumã Que até a galera pedia, lembra? Conta do gordinho do Tucumã É verdade Eu paro lá com o gordinho do Tucumã direto E aí, gordinho? Não, não tô trabalhando agora Eu prendo um malandro E no outro dia Eu vou lá trocar ideia com ele E aí Eu mesmo mando o conselho pros caras E tu voltou É que nem eu falo pra Pra morenha da Kombi Tô trocando ideia contigo aqui, pô Tô rindo pra ti Tô bagunçando Mas se eu te pegar Tá errada Tu vai dançar Eu falo pra ele Cai na risada Quando eu falo isso Aí Nesse dia Nós colocamos quatro na cadeia Foram pra cadeia No outro dia Tinha um lá Que tinha sido preso Junto com o gordinho no assalto O gordinho já tinha ido pra cadeia Ficou Ficou esse outro De tornozeleira Tu acredita que Quando eu parei a viatura Ele tava com a droga toda na mão Ele não me viu descer da viatura Aí ele pegou um potezinho Na minha frente assim Eu atrás dele Na hora que eu fui abordar Ele com o potezinho Bem aqui na minha frente Aqui, ó Desse jeito aqui, ó Colocou em cima do Do lanche Aí eu Aqui Ele aqui Onde você tá Eu Um do ladinho do outro Aí eu olhei pra ele Epa Gosta aí Que que é isso que tu colocou em cima Aí ele começou a se tremer É droga, senhor Na minha frente Ele foi Colocou o pote de droga Escondeu O pote de droga É droga, senhor Tá bom, então Bora Meter o pulsoeirão Aí eu gemei Tu não tem mais droga Não, eu tenho mais cabeça Lá em casa Bora lá na tua casa Eu fui lá na casa dele Tinha o dinheiro que ele Tinha vendido Que ele tinha guardado lá Peguei tudinho Aí eu tinha Aí eu tava filmando Lá dentro da casa dele Filmando tudo Aí Vambora Vambora, vambora Vambora pra delegacia Veste uma roupa Porque ele tava sem camisa Aí ele atracou na camisa do Flamengo Quando ele atracou na camisa do Flamengo Eu Ei, ei, ei Tu tá ficando doido, caralho Tu tá ficando doido, é, bicho Aí ele ficou Meu irmão, eu sou flamenguista Deixa de ser otário, rapaz Tu quer ir pra Tu quer ir pra cadeia com a camisa do Mengão, meu irmão Deixa de ser otário Tira, vai Joguei pro lado assim Aí eu peguei uma verde Entreguei pra ele Fui me embora Aí Porco Aí eu peguei Aí eu guardei o vídeo Durante uns seis meses, pô Não gostou? Não, porque eu achei que ninguém ia dar moral, pô Aí eu fui olhar Fui levar pro Meu amigo, né Mostrar pro meu amigo que edita Um abraço aí pro Tenente Baiense É um dos que edita meu vídeo Tem ele, tem o Alfredo E o Henrique O Henrique é o marido da minha prima Da Carol Que ele também edita meus vídeos Um abraço aí, meus amigos Aí Fui mostrar pro Tenente Baiense o vídeo Tenente, meu irmão Isso vai repercutir demais, cara Tu é doido? Eu falei sério Já tinha seis meses de vídeo guardado Porque eu não queria postar Porque eu achei que mal lezer Entendeu? Meu amigo Fui postar o vídeo Me mandaram mensagem do Rio de Janeiro O sargento Até o presidente do Flamengo Postou no grupo Estourou no Brasil todo No Brasil Os flamenguistas vibraram Meu irmão Quando o polícia flamenguista Olha aí Rodou tudo Rodou tudo Aí tem pessoas que não usam Instagram e Facebook E me encontravam na rua E porra E se não é aquele sargento lá Flamenguista? É porque lá no Rio, cara Toda hora Assim O jornal, né Esse jornalzinho de meio dia Sim Pega o jornal Aí mostra alguma Alguma prisão Pega ali ao vivo Alguma coisa Aí toda hora Tinha alguém Com a camisa do Flamengo A galera bagunçou muito Camisa do Flamengo Sendo preso Aí roga essas piadinhas Lá no Rio Veste uma do Vasco nele Veste uma do Palmeiras Veste uma Veste uma do Palmeiras